Olá, isso é uma ferrovia. Quem está lá dentro? É a Maria! Ela conduz a locomotiva e leva os vagões até a estação. Vamos contar todos juntos quantos vagões a Maria está levando? Um, dois, três, quatro, cinco, Cinco vagões! Legal! O que está acontecendo? A locomotiva quebrou! Os vagões precisam ser levados até a estação. Não se preocupe, Maria! Eu sei quem pode ajudar! Help! Socorro! Olá, Help! Maria precisa de ajuda! Help! É um helicóptero! A locomotiva da Maria quebrou e os vagões precisam chegar a estação. Você pode ajudar a Maria? O que será que o Help está planejando? Conectou-se a locomotiva! O que será que ele vai fazer? Uau! Help está erguendo uma locomotiva inteira! Você é muito forte! Para onde você está indo? Help! O que será que ele vai fazer? O que será que ele vai fazer? O que será que ele vai fazer? Que rodas lindas! Elas se posicionaram sobre os trilhos! Help se transformou numa locomotiva! Foi uma ótima ideia! Maria, entre no vagão e vamos embora! Está confortável? Pronta? Vamos lá! Bom trabalho, Help! Você é uma locomotiva de verdade! Atravessando a ponte! Maria, veja a estação! Chegamos! 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 Joon tatu pronta! Chegamos! 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 Mdem Crupe e enliglogo! Pegamos um desafio de metrô. Gwanzo Help trouxe até a estação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Até a locomotiva não foi esquecida! Que bom! Obrigada Help por ajudar a Maria! Tchau tchau! E aí E aí E aí